Abertura E o Eduardo Ele mora no Rio E é um grande caçador Pegou esse neve numa caçada E outras coisas que eu comprei Ao longo desse tempo que eu conheço Sempre coisas boas E pegou no estado Esse videogame aí Ah, dizendo ele, eu não lembro Estou botando aqui os prints Parece que não liga Ou da luz vermelha, tem algum problema Ele testou só com a fonte E eu paguei Eu acho que 350 reais com frete Estou botando aí também, já nem lembro direito Beleza? E é óbvio que não é um valor Barato Porém, ao longo Dessa pequena experiência Que a gente tem fuçando aí A gente vai aprendendo algumas coisas E uma delas que eu aprendi É que o Nintendinho é um videogame muito robusto E perfeitamente reparável Então é um videogame que eu me encorajo A pegar no estado Mesmo num valor um pouco mais alto Do que seria o preço do Massucata Porque eu sei que eu tenho Grande chance de recuperar E considerando que ele foi fornecido Pelo Eduardo Que é um cara que eu confio Eu acredito que a gente vai recuperar Esse videogame, beleza? Então um abraço Meu amigo Eduardo E esse videogame Estava na caixa Desde que chegou Agora que eu vou abrir Inclusive esse videogame Se funcionar Vou passar para o Romulo Meu amigo Romulo de Belém Cara, ideias antigas Dos games Um cara muito bacana Que já trouxe muita coisa boa Para mim Já até participou de vídeo Aqui no canal Ele está sem nerd Prometi para ele Se esse videogame funcionar Eu vou passar para o Romulo Pelo preso Que o Eduardo Me passou no estado Beleza? Então o videogame Está na caixa Aqui Eu só fiz aqui Proteger Os meus dados Aqui Para não aparecer Eu vou ali Vou ficar ali Vou ficar ali Está tudo bom Está tudo bem Eu vou ficar aqui 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 Bom galera Foi só para certificar Que lá dentro Não tem mais nada Então Está aqui o Nintendinho Por isso aqui Que eu falei com vocês Que eu queria pegar Você vê que O videogame Está até Com a chave ligada O estado galera É muito bom O videogame Está bonito Praticamente Não está amarelado A tampa Está um pouco Problema crônico Que o Nesh sofre Amarelamento Na tampa dele Mas olha só Não está quebrado Está só sujo Olha que legal Que bonito Então por isso Que eu paguei Sem chorar 350 pau Já com frete Aqui olha Que legal Adesivo Pelo idioma A gente já Já pode Pressupor Qual é a região Desse videogame Olha só Também está com pouca corrosão Praticamente não tem Olha aí O verso dele Denotando Um videogame nacional Playtronic Etiquetinha Número de série Etiqueta da Playtronic Essa tampinha aqui Né Da Suposta expansão Da Nintendo É difícil de achar Um Nesh com essa tampa A maioria Já se perde O videogame tem Estou vendo Estou vendo aqui Os parafusos Todos os parafusos Então é um videogame Que a gente tem Grande chance Galera De fazer funcionar Quem sabe Até no primeiro teste Já Eu vou já ligar Na tomada Porque a gaveta Não está travando Isso aqui Eu já percebo Logo de cara Tem um mecanismo Aqui que é uma Molinha Uma trava E as vezes Depende de como Os parafusos Aqui da gaveta Estiverem presos Ela não trava mesmo É meio chatinho Essa parte Da gaveta Do slot Do Nesh Isso aqui Não é problema Então Eu vou fazer logo Como o cara Já tinha medido Que testou Na fonte E não funcionou Eu já vou ligar Logo Ele aqui Porque já foi ligado E vamos ver Se vai funcionar Ou não Deixa eu ligar Aqui na Energia Uma coisa interessante Do Nintendinho Galera É que ele é um videogame Que permite Uma série de fontes Porque você tem Um retificador De entrada Que a fonte dele Original é AC E acho que 10V Então você pode Plugar uma fonte DC Como é o caso Dessa aqui Que é uma fonte 12V DC Tá Que ele O retificador Nesse caso Não faria diferença Mas se fosse AC Ele retificaria E também A fonte Retificadora Da entrada Também faz com que Que a polaridade dele Seja indiferente Muito embora A fonte original Trabalhe com o negativo No centro Então conectei ali Vamos ligar Liga E dá Um problema clássico Do NES Tá Que praticamente Todo mundo Que tem NES Que você já passou Já passou por esse problema Em algum momento Da vida Que é A luz vermelha Galera Esse problema Sugere Mal contato No slot O slot Mal encaixado Sem continuidade Nas trilhas Beleza A gente vai abrir Esse videogame Agora e vai ver O que tem aqui dentro Galera Depois que eu gravei Essa parte Eu fiquei em dúvida Sobre a luz vermelha Será Que ela vai piscar Apenas se Se tiver algum problema Com o conector Só dentro de dois pinos Ou ela pisca Se não tiver fita Inserida Que foi o caso Eu testei sem fita Eu fiquei em dúvida Eu vim pegar o meu NES Esse aqui É o meu NES de guerra Que é o NES Americano Tá Eu liguei ele aqui Ele não tem Fita Tá Vou ligar Ele não pisca Tá Então eu entendo Que o NES Com o slot bom Mesmo sem fita Ele não pisca Mesmo sem fita Mas beleza Mas teve uma polêmica Aí no grupo Aí O pessoal testou lá E disse que os dedos Pisca Sem fita Testa com o teu Aí comenta Vamos somar aí Liga o teu NES Aí sem fita Comenta aí Se vai piscar A luz vermelha Ou não Beleza Vamos continuar o vídeo Agora acabei de abrir Aqui ó A tampa Já vou mostrar pra vocês Que eu tinha dito a respeito Do Do fechamento da gaveta Só o fato de não estar a tampa em cima Ela já está fechando Tá Isso tem a ver Com A maneira como esses parafusos aqui Foram aficionados Tá É A tampa está Fazendo uma pressãozinha pra baixo Atrapalhando o encaixe Beleza A plaquinha Como já apareceu aqui no canal É uma placa nacional É um videogame Playtronic Puro Tá Com a nossa querida Plaquinha de transcodificação Que é uma placa Que muito embora tenha Uma importância histórica Que eu acho muito legal Ela Infelizmente Deprecia muito A qualidade demais Desse videogame Tá É O Super Nintendo Por exemplo Ele não vai ter uma perda Muito grande em Pau M Tá Essa é a minha opinião Tá bom Ele é jogável O NES É um dos videogames Junto com o Play 1 Também na minha opinião Que a imagem Deprecia muito a qualidade Tá Em Pau M Ele dá uma escurecida Dá uma borrada Então é um videogame Que vale a pena voltar Pra NTSC E isso se tu vai usar Né Algum upscaler Ou se tu pretende jogar Em algum equipamento mais novo Se tu jogar no tubo Não Não vai fazer Tanta diferença Assim O tubo Ameniza Essa diferença Tá Então eu acho que ela No tubo É perfeitamente jogável Na condição que está Beleza Vou continuar a desmontagem Tá Vou soltar aqui a placa Vou soltar a gaveta E a gente vai fazer Primeira coisa A limpeza no slot Nós vamos ver Como é que está Esse Esse slot Já dá pra ver Que ele está Que ele está bem folgado Na verdade Né Dá pra ver Que já tentaram Mexer nos pinos Ó Ó o zoom aí Esse slot Já foi mexido Já levantaram Pino aqui Pra esquerda Olha só A diferença De altura Tá vendo Esse pino aqui Tá alto Está mais baixo Está alto Está alto Está alto Esse já estão originais Ó Né Bem mais baixo Esses pinos Eles tem que estar Mais ou menos Na mesma altura Tá galera Ele está meio Mal levantado Então isso pode ser Uma das causas Mas a gente também Tem que ver Esse contato Na parte de trás Aqui na placa Beleza Então vamos continuar Na desmontagem Galera Na remoção Da gaveta A gente já consegue Ver um problema Tá na montagem Tem alguma coisa Montada errada Ó A placa Ela está com uma pressão Para cima E está fora Do ponto original Dela Isso pode tanto Quebrar a placa Quanto provocar Empenamento Dela Quanto Gerar mau contato Inclusive no slot Tá Isso aqui com certeza Alguma dessas conexões Aqui Algum cabo Está passando por baixo Entre Entre a blindagem E a placa E a gente só vai saber Continuando na desmontagem Mas já é o primeiro Problema identificado A placa Não pode ficar Desse jeito Beleza Eu vou continuar aí E já volto Meu rancho é luz É sedução Amanheceu Bate feliz Meu coração Meu rancho é luz É sedução Amanheceu Bate feliz Meu coração Vem amor Vem meu grande amor Encontrei para a natureza E cores da flore Se abrindo O sol vem surgindo Ó que beleza O galo cantando Anuncia O que? O despertar de um novo dia Meu dengo Me faz cafuné Amanheceu até amanhã Se Deus quiser Vamos na garcinha Meu dengo Me faz cafuné Galera Tenho essa Dobra traga aqui de teste Montei temporaneamente Só para a gente fazer o teste Eu vou baixar aqui A fita simulando o slot Como se estivesse fechando Na gaveta E vou ligar Você vê que fica a luz Acesa Tá Então aparentemente Vocês viram as fotos aí A regulagem do slot Tá dando certo Entendeu? É Eu não tenho TV aqui Aqui no quintal da casa da minha mãe Eu vou testar no quarto Mas Eu já vou montar o videogame Não é muito difícil de montar Eu tô bem otimista Ele vai funcionar Vocês tem observado Que eu Ando bem otimista Um detalhe interessante Eu não vou nem trocar Capacitor dessa placa Eu deveria trocar Beleza Muito embora Esses capacitores São eletrolíticos E provavelmente Estão até bons Tá Esse capacitor aqui Que é o de filtro Da alimentação Eu Pra trocar É bem complicado Você tem que tirar Essas soldas todas Aqui Tem que ter um Um bom sugado Dá um trabalhinho E esse aqui Eu nunca peguei um Que tivesse ruim Tá Então eu vou manter Sem o recap Não tem o capa-cheque Talvez eu nem tenha Todos os capacitores Aqui O objetivo A princípio É fazer o videogame Funcionar Então vamos ver Se a gente tem esse Entendeu? Bom galera Babadinho de volta Montei o videogame Ah Vou aqui no Parra da Lagunça E vou É Eu ainda nem lembrei ele Tá Já tá sujo Olha Leitronic Lá A gente tem que ligar Aqui no NCA Rapidinho Pra gente testar Aqui É Olha lá Vamos fazer o Lodge Dá pra ver Aí né Já Mais Agentado Olha só A gaveta Vem ó Agora ela Fecha Tudo certo Vamos fazer o teste Então Uma mão Aqui Vamos testar Com esse Doble Dragon Que eu peguei Num lote Esse aqui Eu até vendi Pro meu amigo Alexandre Baena Tá vindo pegar Qualquer hora Dessa aqui Tá quebrado Uma cabinha Aqui Mas aqui em Belém Galera É Eu tenho bem menos Coisa Tá Liguei Ó A luz já não Pisca mais Ó Vem aqui Ó Funcionando Tá 100% Tá pra o M Vão aparecer Não aparece Sistema de cor Ali Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar Ali ó Pau Tá vendo Show Não reparem A bagunça Não É um reset Aqui Vocês verem Funcionando 100% Beleza Esse videogame Eu vou vender Como eu falei pra vocês Pro meu amigo Romulo Foi 314,90 Com frete Tá galera Então você vê O problema de slot O problema clássico Por isso que Quando eu vejo Nes Assim no preço legal Eu Eu Pego Né Lindo demais Console histórico Que revolucionou A indústria dos videogames Na verdade Revolucionou não Que resgatou Tá A indústria aí Que no final da segunda geração Tinha sucumbido Né Ali a geração do Atari E esse videogame E esse videogame Nesse formato Similar a um videocassete Ou a uma torradeira Como falo Foi o cara Que reergueu a indústria E não é a toa Que ele tem esse formato Diferente A Nintendo Não queria Que esse videogame Lembrasse O Atari Por isso que ela fez Nesse formato Aqui Então se esse slot Tem problema Pode ter certeza Que foi por um bom motivo Beleza O Romulo Tá vindo pegar Eu acho que ele vem pegar Agora Não sei Tô indo embora de Belém Essa madrugada E eu não sei se eu vou Se ele vier hoje Vou conseguir tirar uma fotinho Com ele aí Vou postar aí E agora ele vai curtir Barcando esse videogame Vou passar aqui Uma Esponja mágica Pra tirar esse negócio Essa sujeirada Mas não vou nem postar A restauração Que vocês Já viram vários vídeos Beleza Então é isso Um abraço pro amigo Romulo Vai curtir bastante Com certeza E valeu Um abraço pro amigo Romulo E valeu